Olá! Começa agora o Destaques desta quarta-feira, 30 de novembro. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo aprovou uma moção recomendando a realização imediata de concurso para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. O respaldo da comissão é importante, pois ela é vinculada à Secretaria Especial de Direitos Humanos. Essa secretaria era ligada à Presidência da República, mas agora faz parte da estrutura do Ministério da Justiça. A moção, aprovada no último dia 18, poderá, por exemplo, ajudar a embasar o pedido de autorização de concurso, cuja expectativa é de ser apresentada pelo Ministério do Trabalho ao planejamento no primeiro semestre do ano que vem. Este ano, o pedido havia sido para 847 vagas. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, autorizou a realização de processo seletivo, visando o preenchimento de 600 vagas para guarda-vidas. O salário, com os benefícios, pode chegar até R$ 1.322,00. As vagas são temporárias, com prazo máximo de contratação de cinco meses, entre novembro deste ano e março de 2017. Os guarda-vidas trabalham seis horas diárias e seis dias por semana, inclusive nos finais de semana. A última contratação temporária para o cargo ocorreu em novembro de 2015 e contou com uma oferta de 800 vagas. Foi publicado no Diário Oficial da União o extrato do edital de abertura referente ao concurso para a Companhia de Gás do Ceará. O objetivo é preencher 19 vagas, mais formação de cadastro de reserva. No nível médio, há oportunidade para o cargo de assistente técnico, cujo requisito é o nível técnico em qualquer área ou nas especialidades de programador, técnico em mecânica e técnico em tecnologia da informação. Além disso, também há oportunidade no nível superior, no cargo de analista de gestão. Saiu no Diário Oficial do Rio Grande do Sul a dispensa de licitação da Subentendência de Serviços Penitenciários. A publicação diz respeito à contratação da Fundação La Salle, responsável por organizar o próximo concurso. Estão previstas 700 vagas, podendo ser convocados de mais profissionais ao longo da validade. Segundo o documento, serão ofertadas oportunidades para os cargos de agente penitenciário e agente penitenciário administrativo. A SUSEP ainda não confirmou a data de divulgação do edital e de mais prazos do concurso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto